Se você já fez a brincadeira de mímica, é hora de pegar a nossa apostila na página 23, observar as imagens e falar quais são cada sentimentos que temos aqui. Agora, você vai pensar, o que eu estou sentindo hoje? Se eu estiver sentindo esse sentimento, eu coloco um X. Combinado? A gente vai identificar o que a gente está sentindo no dia de hoje e assinalar. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula!